Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal RF Turismo. Para você que não me conhece e chegou por aqui agora, eu sou o Rafael e apresento os vídeos por aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Hoje a gente está trazendo mais um vídeo de drone aí para vocês apreciarem essas lindas imagens que foram gravadas lá em Alagoas, na praia de Maragogi. A gente foi lá fazer uma visitinha aí nas férias, eu nunca tinha ido em Maragogi e aí acabei trazendo aí um voozinho de drone para vocês verem como que é a cidade na praia de Maragogi. A cidade, infelizmente, eu não tive tempo de filmar, mas deixo vocês aí com as belas imagens aí da praia de Maragogi, beleza? Esse vídeo não vou fazer narração por completo, só vou deixar um fundo musical aí para vocês apreciarem a vista da praia aí como que estava nesse dia. Foi um feriadão, por incrível que pareça estava bem vazio a praia, sei que estaria bem cheia. Foi até bom por uma parte, né? Porque o sol estava muito escaldante, muita gente aglomerada ali não é legal. Beleza, pessoal? Mas continue aí com as imagens que eu fiz para vocês aí, espero que vocês gostem. E no final do vídeo a gente volta aí só para finalizar o vídeo, beleza? Tamo junto, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom galera, a gente vai finalizando mais um vídeo por aqui Se você chegou aqui até agora nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Clica aí no joinha também e deixa aquele comentário bacana que você achou dessas imagens aqui Que a gente produziu lá na Praia de Maragogi, em Alagoas Pra vocês aí, no nosso tempo de férias Eu achei que ficou muito bacana e conto com vocês aí, nos apoiando sempre Beleza? Eu deixo um abraço a todos vocês Tamo junto e até o próximo vídeo Fui! E aí E aí